Um evento em São Paulo reuniu representantes do setor de telecomunicações para discutir conectividade, serviços digitais e inclusão social por meio da expansão da internet. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, defendeu a ampliação da conectividade no país e disse que para isso é prioridade resolver o problema do compartilhamento de postes entre o setor elétrico e provedores de internet. Uma portaria que define a política pública sobre o assunto deve ser publicada em breve. A banda larga está se expandindo em nosso país e para isso é necessário implantar mais trechos de redes. Os postes de distribuição de energia elétrica são recursos importantes para essa expansão, pois podem ser utilizados para passar cabos ópticos de forma ágil e de baixo custo. Outro tema discutido no evento foi a expansão do 5G que já chegou a todas as capitais brasileiras. O desafio agora é levar essa tecnologia aos outros municípios. A meta da Anatel é que a cobertura esteja completa até julho de 2026 nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Mas para atender a esse objetivo, as operadoras precisam adequar infraestruturas. O problema é a falta de legislações e processos de licenciamento favoráveis à chegada dessa tecnologia. A gente necessita dessa evolução nas legislações municipais para que a gente possa estar evoluindo com a implantação da tecnologia 5G. Quem esteve no evento também pôde conhecer projetos de estudantes de institutos federais premiados por desenvolverem soluções que alinham conectividade e agronegócio. Uma delas é essa plataforma com inteligência artificial para reduzir o uso de defensivos químicos. Consegue detectar nessas florestas surtos de praga ao acaso e assim agilizar o controle dessas pragas, evitar com que elas se alastrem e danifiquem mais a floresta. E o gestor dessas empresas, quem cuida dessas florestas, tem que recorrer para os agroquímicos.